Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros Quando a noite cai Coisas estranhas acontecem Causos dos Escritos E aí minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Causo dos Escritos E se você ainda não enviou o seu Causo Agora você pode enviar também pelo WhatsApp É só enviar seu áudio ou a sua história escrita Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail Os contatos estão aí na tela É só anotar e enviar para a gente Sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece Então vamos deixar de enrolada e vamos para o episódio de hoje Olá Rui Henrique Me chamo Matheus E moro na cidade de Serra Branca, Paraíba Essa história aconteceu muito tempo atrás com meu avô e seu irmão Na zona rural de uma cidade do Agreste Pernambucano Zé Manso, como era conhecido meu avô Trabalhava em um engenho do Recife Com seu irmão mais novo, Joaquim Trabalhavam a semana inteira, mas voltavam para casa toda sexta-feira de noitinha Meu avô morava numa vila simples Num sítio modesto com minha avó e mais quatro filhos Possuía uma pequena criação de animais E era um homem muito respeitado pela vizinhança Seu irmão morava num sítio ali perto Também com sua mulher e seus filhos Era um homem teimoso, de cabeça dura E por ser muito orgulhoso, não costumava aceitar os conselhos E só acreditava em sua verdade Bebia muito e gostava de se exibir para as mulheres da região Mesmo sendo casado Certo dia, apareceu naquela vila um andarilho alto e magro Que vendia e consertava panelas Era um homem simpático Mas ao mesmo tempo, misterioso e discreto Não gostava de entrar em detalhes sobre sua vida pessoal Mesmo sem lhe conhecer Meu avô se dispôs a lhe ajudar Com comida e alguns trocados Pois sabia que ali não tinha ninguém E quando meu avô perguntou se ele tinha onde dormir à noite Ele dizia que não Dizia que dormia todo dia em um curral alheio diferente Meu avô ofereceu-lhe dormida naquele dia Mas o homem negou Dizendo que não tinha medo da noite Na segunda, meu avô e seu irmão Joaquim Voltaram para trabalhar na capital Joaquim comentava com meu avô Que aquele homem era estranho E não era de confiança Meu avô sempre o repreendia E dizia Joca, a gente tem que fazer o bem a qualquer um E assim, aconselhava seu irmão a ajudar mais pessoas E que também largasse aquela vida de bebedeira Logo, a semana se passou E meu avô voltara para casa com seu irmão Quando desceu da condução Se dirigiram para o bar com os amigos Como era de costume E logo foi informado que naquela vila havia acontecido muitas coisas estranhas Animais mortos sem explicação Uivos e urros estranhos lá pelas tantas da madrugada A princípio, eles não acreditaram na conversa do pessoal E se dirigiram para casa Quando chegaram Antes de entrar Foram abordados pela minha avó Que disse ter ouvido um bicho Uivando Berrando e rosnando Dentro da mata E quando acordou Viu alguns animais mortos no curral E assim aconteceu Nas casas mais próximas Daquele povoado Oxe Tu não está recebendo as notificações do caos de cordeão não é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal Ou então Desativa o sininho E ativa de novo E dessa vez Põe para receber Todas as notificações Agora sim Naquele fim de semana Meu avô Logo tratou de reforçar as portas E as janelas Pois não queria Colocar a vida de sua esposa e de seus filhos Em risco E aconselhou seu irmão A fazer o mesmo Mas seu irmão Deu foi uma risada de deboche E disse Zé tu tá ficando é doido Isso é tudo história desse povo Que não tem o que fazer Aqui nunca teve isso Deixa de tua besteira E vai-te embora dormir Dizia ele Meu avô Ficou calado E assim entrou para casa E no dia seguinte E antes mesmo Que o sol começasse a clarear Meu avô levantou Contou seus animais E começou a fazer Os ajustes na casa Perto do anoitecer Aquele homem veio visitar meu avô E foi bem recebido Ali Conversaram Tomando café fresco Quando terminou seu café Já era noite O homem Foi embora apressado Como se tivesse algo importante a se fazer Se despediu E foi Antes de entrar para casa Meu avô contou novamente seus animais E os guardou no curral Entrou E trancou bem as portas E as janelas Que agora estavam reforçadas Juntaram-se na mesa Comeram Rezaram E foram dormir De repente Meu avô se acorda com um susto Teve a sensação De ter ouvido um uivo Mas não sabia Se era real Ou se tinha apenas Tido sonho Olhou o relógio E era pouco mais de meia noite Então Intrigado com o suposto sonho Custou a dormir de novo Então Se dirigiu para a cozinha E resolveu tomar um café Enquanto enchia a xícara de café Ouviu um alvoroço Lá no curral Correu no quarto Abriu a gaveta E pegou E recarregou Sua pistola mouse Arma Que herdou de seu pai Se dirigiu com rapidez Até o curral E quando chegou lá Os animais ainda estavam assustados Mas não havia Nada por ali Resolveu então Voltar para casa Mas quando ele chegou na porteira Ouviu de dentro da mata Aquele rosnado Que o fez paralisar E se arrepiar dos pés A cabeça Ele sentia Que aquilo estava muito perto E que a qualquer momento Podia ser atacado Por aquela coisa Por um movimento de defesa Ele levantou a arma Na direção daquele som E efetuou um disparo Ao ver que aquela coisa Se movimentou bruscamente Dentro da mata Ele correu para dentro de casa E trancou as portas Ao amanhecer Minha avó partiu para a feira Com seus filhos Meu avô Foi até a casa do seu irmão E contou toda aquela história E o chamou Para fazer uma caçada Mas teve seu pedido negado Pelo seu irmão Que disse Zé Tu tá achando que eu sou besta? Eu tenho mal o que fazer Tem as coisas para ajeitar aqui em casa E tenho que voltar para o serviço amanhã E se eu fosse tu Fazia a mesma coisa Ao invés de ir para o mato Vai cuidar e descansar Porque a semana só está começando E o serviço é pesado Meu avô então falou Joca Só eu sei o que eu passei Não foi brincadeira não E eu só vou sossegar Se eu der fim naquele miserável Que veio perturbar aqui de noite Eu tenho mulher e tenho filho pequeno lá em casa E eu tenho medo Que aconteça alguma coisa com eles Mas nem isso convenceu seu irmão Que negou mais uma vez O pedido do meu avô E sozinho Ele saiu na caçada Daquela criatura maligna Só na companhia de sua arma Mas não teve sucesso Voltou para casa E ali debaixo do opendre Ficou fumando seu cigarro E as horas foram se passando E ele se perguntando Por onde aquele homem das panelas Andava aquelas horas Já que não tinha aparecido Por aqueles lados Naquele dia Logo mais à noite Chegava a hora de partir Meu avô preocupado Reuniu a família na sala E alertou a todos Mulher Não se esqueça De trancar bem as portas E a janela Quando ficar de noite E deixou a arma Sob a posse do filho mais velho E partiu para o seu trabalho Na capital Os dias se passaram devagar Na capital E meu avô Não tirava o pensamento Daquela situação Que havia passado Enquanto isso No sítio Tudo corria bem Aquele ser Não havia aparecido por lá Mas minha avó Todos os dias Se via preocupada Com medo De não proteger Seus filhos E os animais Que haviam adquirido Com muito sacrifício Toda noite Fazia tudo Que meu avô Tinha dito Trancava bem as portas E as janelas Pois não queria correr O risco De ter sua casa Invadida por aquela criatura Enfim Chegou a sexta-feira Logo Meu avô E seu irmão Estavam de volta Eles não viam A hora de chegar Meu avô Para ver sua família Se estava bem E Joaquim Seu irmão Não via a hora De ir para o bar beber E curtir com as meninas Da noite Quando chegaram Joaquim insistiu muito Para o meu avô Fazer companhia A ele ali Zé Bora tomar uma A gente trabalhou A semana todinha E merece beber Ao menos Meu avô Naquele momento Não viu problema E ficou ali Fazendo companhia Seu irmão As horas se passaram E meu avô Olhou no relógio E viu que se aproximava Das nove da noite Então Ele falou Com seu irmão Joca Vamos embora Que a hora Está avançada Tu sabe Que esses trechos Daqui Não está bom Para andar Tarde da noite Não Joca Já estava Muito bêbado E empolgado Não queria sair Dali Sem ao menos Ter se envolvido Com uma das mulheres Do bar Então ele disse Zé Eu não vou agora Não Ainda está cedo Vou ficar aqui Para aproveitar Mais um pouquinho Mais tarde Eu vou para casa Tenha cuidado Não Meu avô O alertou Mais uma vez E ele negou Novamente Vendo que não tinha jeito E meu avô Resolveu ir para casa Chegando em casa Ele viu que todos Estavam bem E felizes Por sua chegada Ali conversaram Jantaram E foram todos dormir De repente Silvio Batidas na porta E acordou meu avô Eram as onze e pouca Da noite Diabo vem a perrear Uma hora dessa Disse meu avô Empunhando sua arma Em mãos Quem é? Perguntou ele É Madalena de Joca Abre aqui por favor Meu avô abriu a porta E era Madalena Sua cunhada O que é que está fazendo Aqui uma hora dessa mulher? Perguntou meu avô Eu vim para saber Se Joca já está por aqui Que lá ele não chegou não Disse Madalena Meu avô Disse a ela Que ele tinha ficado no bar E que chamou ele E tentou de todas as formas Fazer ele vir Porém Ele teimoso não quis Então disse Vamos embora Eu deixo você em casa Para você não ir só Volte E vá cuidar de seus filhos Não se preocupe Que já já ele chega em casa E assim ele deixou Madalena E voltou para dormir Deitou Tentou pregar os olhos Mas não conseguiu Estava com pensamento em seu irmão Não demorou muito E ele ouviu gritos assustadores Seguido de um uivo Que ecoou Por toda a mata Naquele momento Meu avô Deu um pulo E se levantou Já com a arma em mão Olhou pela brecha da janela E ouviu mais um uivo Percebeu que o som Vinha de dentro da mata Mas não conseguia ver o que era Já era pouco mais de meia noite Naquele momento E ele só pensava Em seu irmão Se estava no bar Ou se estava em casa Choca Estava se divertindo Bebendo e rindo E nem percebeu O avançar das horas O bar já estava na hora de fechar Quando ele se deu conta Que estava sozinho Todos seus amigos Tinham ido-se embora Decidiu então Ir a pé Sozinho pra casa Vinha na estrada Cambaleando Com a garrafa de cachaça na mão E cantando Versos e toadas Mas quando chegou Bem no meio da encruzilhada Ouviu aquele uivo Que o estremeceu Aquele som horripilante Saia de dentro da mata E ele sem saber o que fazer Fechou os olhos Me acuda Zé Me acuda por Nossa Senhora Quando ele abriu os olhos Se deparou com aquele bicho Bem na sua frente De medo As pernas de Choca travaram Ainda não tinha caído a ficha Da situação que tinha se metido Entre o medo e a coragem Jogou a garrafa de cachaça Bem no rosto daquele malassombro E correu O lobisomem Também se jogou na roseira Pra pegá-lo De repente Um grande gemido de dor Ecoou naquela madrugada O C Havia se machucado E se cortado Com os espinhos das rosas Sangrando Ele começou a se desencantar Lentamente Os pelos sumiam Enquanto o mesmo berrava E se espojava no chão Choca Presenciando toda aquela cena terrível Viu a criatura Voltando a sua forma normal E se dirigindo Pra dentro da mata O susto que ele tomou Foi tão grande Que ele começou a se esvair E desmaiou Meu avô ouvindo Todo aquele rebuliço Correu pra ver O que tava acontecendo E quando chegou Viu seu irmão Dentro da roseira Desmaiado E todo machucado Voltou os olhos pro lado E viu a criatura Aparentemente ferida Correndo Ganhando o mato E disparou Na direção da criatura Fez menção de ir atrás Mas achou melhor Socorrer seu irmão Logo As pessoas começaram a aparecer Pra ajudar E o levaram pra casa Onde colocaram na cama E sua esposa Cuidou dos ferimentos Até o amanhecer Quando despertou Ele se assustou Ao ver tanta gente Em sua casa Todos estavam curiosos Pra saber o que tinha acontecido E ele relatou Tudo o que tinha acontecido Na madrugada Meu avô Com um cara Com um cara que não quis me pagar Pelo serviço que eu fiz E saí na mão com ele E quando pensei que não Ele puxou um revólver Na hora que eu tava de costa E acertou meu braço Meu avô Mas se tiver uma próxima Eu juro que eu lhe mato O homem chorou Agradeceu E confirmou E confirmou que era ele O lobisomem Que aterrorizava Aquela E outras tantas vilas Por ali no povoado E assim ele fez Pegou o dinheiro E foi-se embora O sossego Voltou a reinar Naquele lugar Joca Se retratou E levou aquilo Pra vida Não gastava mais seu tempo Nem com dinheiro no bar E nem com mulheres Se tornou um homem íntegro E um pai de família E um esposo exemplar O tempo passou E por meses Não receberam mais notícias Daquele homem Até que um dia Se soube da notícia De que um andarilho estranho Que trabalhava com panelas Tinha sido morto Por um jagunço Por ter invadido E matado alguns animais Lá na cidade de Salgadinho Em Pernambuco Essa foi minha história Rui Espero que ela seja Uma das escolhidas Pra aparecer no seu canal Do qual sou muito fã Obrigado E até a próxima